Pronto, coloquei a data, aí deixa eu mostrar a vocês a shift e a fralda, só pra dar um exemplo. Ó, fraldas, R, N, aí, aperta aqui de novo shift e pra imprimir, né? Oxe, parou. Ah, ó, tá saindo aqui, ó. Cadê o negócio escrito, hein? Ah, vai sair, calma. Ó, aí, aí, tá bom. Aí, corta. Aí, ó. Ia sair duas vezes. Ó, corta e já tá aqui. Ia sair aqui, aí tem que cortar rápido. Aí é um adesivo, aí você tira e cola onde você quer.